E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estou aqui para falar um pouquinho a respeito da Lua, entramos hoje no ciclo lunar crescente, então a Lua crescente é aquele momento de a gente buscar efetivamente o crescimento, mas isso precisa ser feito de uma maneira ordenada e para isso eu resolvi abrir o tarô para também passar uma mensagem e nos auxiliar nesse período. Então como podemos aproveitar de maneira mais satisfatória esse ciclo lunar crescente? Como nós podemos providenciar o nosso crescimento na vida para perseguir com mais eficácia as nossas conquistas, as nossas metas? Então temos aí o tarô para nos dar uma direção, ok? Primeira carta que abriu, coloquei três cartas do tarô trabalhando aí com o tarô completo, né? Arcanos maiores e menores. A primeira carta que abriu foi a temperança, que é, no meu modo de ver, a grande questão, o X aí dessa mesa, né? Vai nos fornecer a chave para agir da maneira correta. Por quê? Como eu disse, a Lua crescente tem a ver com a nossa busca pelo crescimento, prosperar naquilo que fazemos, alcançar os nossos resultados, né? Mas isso precisa ser feito de uma maneira ordenada, não é crescer para qualquer lado, de qualquer jeito, sem um objetivo claro, né? Então a gente precisa fazer valer esse arcano da temperança. Então vamos absorver o que a temperança vem nos dizer aí para poder aproveitar essa Lua crescente. Como? Buscando tranquilizar a mente, né? Para ter mais clareza mental quanto aos nossos propósitos de vida, quanto aos nossos objetivos. Vamos aproveitar também a energia de cura que o arcano da temperança nos traz, de repente para fechar feridas, equilibrar o nosso emocional, porque assim a gente consegue ter mais moderação no modo de agir, consegue diferenciar o que serve do que não serve. Em outras palavras, vem realmente a clareza mental necessária para a gente estabelecer um foco de ação e buscar crescer naquilo que é pertinente, tá? Então, absorvida essa ideia, esse conceito aqui da temperança, a gente vai entrar num estado legal de equilíbrio, de harmonia com a vida para poder pegar a direção certa, para fazer as coisas do jeito certo. E aí, a segunda carta aqui, um arcano menor, né, do tarô, é fundamental. Não há crescimento sem o quê? Sem partir para a luta. E é o que esse cavaleiro de espadas está fazendo aí, está trazendo a necessidade dessa movimentação para a gente. Encarar o que tiver que ser encarado, ir à luta, não desanimar, não baixar a cabeça, né? Aqui você precisa lutar para vencer, tá? Então, só é possível crescer quando a gente faz jus a esse crescimento, certo? Então, você já tem uma primeira lição ali nessa temperança, ok. Você se organizou emocionalmente, você adquiriu clareza mental, você alcançou mais discernimento, certo? Aí está na hora de você aplicar esse cavaleiro de espadas aqui para sair em busca dos seus objetivos. Porque é essa postura, é esse comportamento que vai te propiciar o que o 9 de ouros, outro arcano menor do tarô, está nos mostrando aqui nessa mesa, tá? As nossas recompensas, né? Os frutos provenientes dos nossos esforços, tá? A colheita daquilo que foi plantado. Ou seja, não é em vão que a gente tenha as atitudes que são importantes perante a vida. Porque só assim dá para providenciar o que a gente quer ter para si. Onde queremos chegar, o que queremos alcançar, né? Então, precisamos aí desse comportamento, dessas ideias para poder chegar aqui. Eu embaralhei, cortei o tarô, coloquei para mim, certo? E aí decidi fazer esse vídeo para compartilhar a mensagem que eu recebi do tarô porque eu acho que valeu a pena circular mesmo esse conceito e com certeza também familiarizar a tantas pessoas aí quanto a esse nosso momento referente à energia lunar que é a entrada da lua crescente com essa vibração que se apresenta a nós e quanto mais consciência em relação a isso mais a gente sabe como se posicionar melhor a gente consegue aproveitar cada etapa da nossa existência, né? Então agora com a lua crescente, com essas palavras aqui do tarô eu espero ter te dado uma ajuda nesse sentido para você potencializar a sua vida para você alcançar mais do que você merece. Tá legal? Então agradeço pela presença de todos. Aí na descrição do vídeo, como sempre, seguem algumas informações sobre o meu trabalho, né? A escola virtual com os cursos online, online, perdão, informações sobre consulta com baralho cigano, endereço de blog, Instagram. Confiram aí a descrição do vídeo, há tudo aí para vocês. Tendo alguma dúvida, querendo se comunicar comigo para marcar uma consulta, para tirar uma dúvida em relação a curso, manda e-mail, contato.alunação.com Certo, gente? Então valeu, fico por aqui, uma ótima noite a todos e até o nosso próximo vídeo no canal. Tchau. Tchau. Tchau.